Este dia do Sacratíssimo Coração de Cristo começa com a imensa alegria de estar aqui com pessoas de muitas partes do mundo, como um rebanho reunido pelo pastor. Sabem muito bem que nas catacumbas de que a nossa cidade de Roma está repleta, foram encontrados os mais antigos símbolos cristãos, incluindo inscrições e afrescos, e entre eles surge a imagem do pastor, uma figura relacionada aos modelos existentes de arte romana. Mas enquanto para os romanos o pastor era geralmente a expressão do sonho de uma vida serena, de uma vida simples, que as pessoas na confusão da grande cidade almejavam, para nós cristãos, a imagem tem um conteúdo muito mais profundo. O verdadeiro pastor é aquele que também conhece o caminho que passa pelo vale escuro. É aquele que mesmo no caminho da profunda solidão, caminha comigo, guiando-me durante a travessia. Ele próprio percorreu este caminho até a sua morte, superou e voltou para nos acompanhar agora e nos dar a certeza de que com ele é sempre possível encontrar uma passagem. Esta imagem ilumina ainda mais o encontro mundial das famílias. Aqui, nesta manhã, com o coração de Cristo, bom pastor, batem os corações do mundo inteiro. São corações felizes por terem dito sim a Deus. São corações feridos pelas provações da história e do mundo. São corações abertos à novidade do evangelho para testemunhar a presença perene de Cristo esposo na nossa história. Não é verdade que a família agora está perdida. Não é verdade que a família agora acabou. Está ainda sobre os ombros do pastor, que com força e ternura cruza os caminhos do mundo e nos chama a redescobrir o caminho da santidade. A parábola do pastor termina com uma festa em sua casa. É bom notar esta dimensão uma situação doméstica em que a ovelha encontra paz. O coração do pastor bate de alegria numa casa cheia de amigos. A casa dos homens e mulheres de hoje nem sempre são casas de festa. Muitas vezes são lugares de divisão, de silêncio, de ansiedade. Infelizmente, também de violência. Em vez de serem abrigos pacíficos, muitas vezes tornam-se um ninho onde se fechar e se defender dos outros ou mesmo dos nossos próprios familiares. Quantas vezes, mesmo começando da melhor maneira, alguns casais e famílias se tornam pessoas estranhas em suas próprias casas, como um corpo onde o coração não está mais presente. Para nós, cristãos, não pode ser assim. Estamos inseridos na casa maior da igreja para que o mundo encontre em nossas casas a festa de quem vive a alegria do amor. Para isso e para que aconteça, é necessário ser um coração semelhante ao coração de Cristo. Só assim a família se tornará mais igreja e a igreja se tornará mais família. Então, o nosso coração se tornará como um oceano, onde o amor que se derrama sem medidas, graças ao Espírito Santo, que vem tocar o interior do homem e o faz vibrar como um cristal. A família que recebe como dom este amor transbordante é capaz de transformar e transfigurar quem, pela alegria do amor, fica por ele contagiado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quero hoje agradecer ao Senhor juntamente com todos aqui e por todos aqui pela vitalidade da família cristã, por tantas testemunhas corajosas e alegres espalhadas pelo mundo que geram a vida e dão vida ao mundo, dizendo novamente sim com todos os seus corações. Não é um sim feito de palavras, não é um sim feito de circunstâncias limitadas a alguns momentos da vida, é o sim diário. Presente ao se levantar de manhã, ao ir trabalhar, ao preparar os filhos para a escola, ao fazer uma consulta médica onde levamos os nossos idosos, ao sentirmos o cheiro da comida e os silêncios tristes presentes nas noites serenas e nas noites passadas em branco, nos sonhos e desejos, nas preocupações e decepções, nos risos e lágrimas, na vida e na morte. É o coração de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos e minhas irmãs, meus filhos e minhas filhas. Pedimos ao Senhor que seu coração seja o guia de nossas casas. Sim, queremos abrir-lhe as nossas portas e reencontrar a oração familiar, mesmo na simplicidade dos pequenos gestos cotidianos. Nós nos abriremos à comunidade para testemunhar o amor de Deus. Fugiremos da dureza do coração, fugiremos da esclerocardia, que ocorre quando nos posicionamos e obstinados e evitamos ouvir, evitamos falar e perdoar. Compreendemos que a santidade não é uma meta inatingível quando as portas abertas das nossas casas para festejar com os amigos, nos ajudam a sair para ouvir outras famílias ou ouvir a quem não tem ou já não tem uma família. Como pastor, nós iremos em busca dos homens e mulheres do nosso tempo, não com um olhar julgador e crítico, mas iremos como um coração que se aproxima e caminha com eles, como um coração que vê a miséria para experimentar a beleza da misericórdia. Que assim seja. Amém.